Música Estamos iniciando mais um programa TV Fisma que você acompanha pela TV Santa Maria através do canal 19 da NET ou pelo nosso site santamaria.tv.br No programa de hoje nós estamos recebendo para um bate-papo o coordenador do curso técnico de radiologia, Jonas Friedrich. Seja bem-vindo ao programa. Jonas, eu gostaria que você inicialmente então nos falasse como que funciona esse curso técnico de radiologia aqui na Faculdade Integrada de Santa Maria. Bom, o curso técnico de radiologia ele está direcionado, tem o objetivo de trazer profissionais que tenham uma afinidade para trabalhar na área da saúde, mais especificamente na área do radiodiagnóstico, que é o objetivo de formação do nosso curso. O aluno que opta por essa área, ele vai poder trabalhar tanto nas áreas de tomografia, computadorizada, ressonância magnética, mamografia, raio-x convencional, radiologia veterinária, que é uma das áreas em mais ascensão hoje dentro da nossa área. Quem for fazer o curso de radiologia, sai apta então para trabalhar em qualquer dessas áreas? Para trabalhar em todas essas áreas. Claro que o profissional, o aluno que se forma ao final do curso, ele precisa buscar um pouco mais de informação porque a nossa área tem uma evolução tecnológica muito rápida. O aparelho que ele começou a ver no início do curso já não é mais o aparelho que ele vai ver no final do curso. Então ele tem que ter essa evolução tecnológica sempre atualizada. E como é que a FISMA trabalha com isso, Jonas? A FISMA tem o objetivo de proporcionar essa base para o aluno desde a primeira etapa do curso. Ou seja, o nosso curso é dividido em quatro módulos. Ele tem três módulos teóricos, onde os dois primeiros são basicamente teóricos mesmo, onde vai dar um embasamento de toda a anatomia do paciente, de toda a proteção que ele tem que ter com esse paciente, já que a gente está falando de radiação ionizante, onde ele tem que ter um cuidado especial em psicologia, em áreas de exatas como português, matemática, física aplicada. Então são dois módulos bem teóricos mesmo. Tem que estar disposto a estudar bastante. Bastante. É um curso que proporciona para o aluno, além de ele conhecer a área da radiologia, que é o objetivo dele, ele tem áreas ao redor dele, como enfermagem, farmácia, administração, que ele vai ter um pouco de conhecimento durante o curso dele também. Posteriormente ele passa para um módulo teórico prático, desenvolvido dentro da instituição, em um laboratório prático, onde o professor, junto com os alunos, vai demonstrar a estrutura ou o exame que ele deverá realizar e, posteriormente, dentro da sala de aula mesmo, ele vai fazer a prática. Dentro de uma aula bastante dinâmica, abordando não só o exame que ele quer fazer, mas desde que ele aborde a história do paciente também. Que hoje o mercado de trabalho está exigindo que nós não atendemos o paciente, que nós atendemos um cliente também. Então ele ganha esse embasamento psicológico e esse embasamento de atendimento para o paciente desde a sala de aula, para que ele possa, para o quarto módulo, um dos módulos mais importantes do curso, atuar no campo de estágio dele com segurança, tranquilidade e ajeitar tudo o que ele aprendeu dentro da instituição com o supervisor habilitado no campo de estágio dele. E quem que pode fazer o curso de radiologia? Pessoas que estejam concluindo o ensino médio, o antigo segundo grau, maiores de 18 anos, ou pessoas que já concluíram também o segundo grau. E o aluno que tiver interesse em fazer, qual é a disponibilidade que ele precisa durante o dia para poder fazer o curso de radiologia, por exemplo, aqui na Faculdade Integrada de Santa Maria? Aqui nós estamos oferecendo o curso em segunda a sexta-feira, das 19h às 23h. Então seria no turno da noite. No turno da noite, isso mesmo. Em relação ao corpo docente, Jonas, o que nós poderíamos falar? Nós poderíamos falar que no nosso ver da coordenação e de todo o curso é uma das partes mais importantes que a gente visa dentro do curso de radiologia, porque nós temos integrantes do corpo docente, pessoas que estão atuantes hoje no mercado de trabalho, que já têm uma experiência bastante longa no mercado de trabalho, que estão sentindo o que o mercado de trabalho está exigindo do profissional, qual o aperfeiçoamento que o profissional está exigindo, e consecutivamente ele está trazendo isso para dentro da sala de aula, deixando o aluno mais seguro. O resultado é que na penúltima turma nós tivemos 90% de contratação em nossos alunos e tivemos um primeiro lugar em um concurso da Prefeitura de Bagé. Isso é um resultado que reflete para a FISMA um resultado de 29 turmas abertas. Então nós temos uma longa história, é um curso muito tradicional dentro da instituição e que cada vez está evoluindo mais ainda dentro. Com certeza já tem credibilidade, né, Jonas? Com certeza. E você já falando em questão de mercado de trabalho, de que forma isso funciona no curso técnico de radiologia para o aluno? Ele precisa fazer o estágio? Ele já atua no mercado de trabalho? Como é que funciona? Com certeza. Ele vai para o estágio pronto e preparado, ele tem em torno de 450 horas obrigatórias no estágio para fazer, onde ele desenvolve o estágio supervisionado por um profissional, exclusivamente para ele, orientando e instruindo ele na forma correta, ética e profissional que ele tem que atuar depois no mercado de trabalho. E grandes destaques, então, dos alunos da FISMA já no mercado de trabalho. Com certeza. Tá ok. Conversei, então, com o coordenador do curso técnico de radiologia. Muito obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade. O professor Jonas Friedrich. Fique agora, então, com o quadro FISMA na Minha Vida. Olá, sou Jefferson Basti Pilar. Me formei em radiologia no ano passado, 2011, final de 2011. Iniciei em 2009. O curso passou um bom aprendizado, tanto na área de estágio no PA, como tanto no profissional, como fui encaminhado para uma clínica também aqui no centro, para trabalhar já. Tanto uma boa biblioteca também, como bons professores. Foi muito bom o aprendizado aqui. Bom como fui encaminhado para o PA, como é um lugar que acontece um pouco de tudo, foi muito bom. Excelente, na verdade, porque tu pega um pouco de tudo. Não só o básico, que nem tu pega nas clínicas aqui no centro, só o básico da radiologia. Tu pega um pouco de tudo, tanto as urgências como o rotineiro. Fica muito melhor para depois se formar, ter onde trabalhar, ficar mais fácil. Na verdade, nós fomos liberados técnicos para fazer só o estágio à noite. De manhã eu trabalhava e à tarde também. À noite fazia o estágio. Aí um se complementava ao outro. De manhã, à tarde na clínica e de noite no estágio no PA. A base teórica foi muito boa, tanto a teórica como a prática, que ajuda muito o que a pessoa passa para nós. Acabei até passando um concurso de radiologia em Bagé, um mês antes de me formar, inclusive. e acabar assumindo lá quando puder. Hoje eu trabalho em uma clínica que é um centro junto ao Caruso, na área de radiologia mesmo, radiologia, auxili na mamografia e também tem ultrassom junto. Eu achei excelente, a parte que eu conheço eu achei excelente, muito bom, tanto a biblioteca, a parte informática, o curso, professores, a direção. Nunca houve problema, tanto da minha parte nunca houve. Sim, eu consegui uma coisa que não me almeja, que é emprego. E Santa Maria está difícil, mas está crescendo na área de radiologia. Tanto está criando hospitais, saiu agora o UPA, tem Caridade, tem Dix, tem Max, tem muitos lugares para trabalhar, tem que correr atrás. E o sofismo me proporcionou. E o sofismo me proporcionou.